Puxa Gaita, Gaitê! Eu estava cantando num bairro Pra esquecer a traição de um amor Quando ouvi os boêmios dizer Entra agora num bairro de uma flor Eu olhei para ver quem entrava E chorei com profunda emoção Vi que era a mulher que um dia Roubou a alegria do meu coração Flor do bairro Era assim que os boêmios acham Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual é a flor que tu és Flor da noite que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive Tristonha Murchá Na orgia dos seus cabarets Enquanto ela com outro dançava Embalados por minha canção Um soluço embargou minha voz Não aguantei e chorei de emoção Ao saber que após tantos anos Hoje vim encontrar meu amor Para mim ela é uma sombra Mas para os boêmios do baile é uma flor Flor do bairro É assim que os boêmios acham Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual é a flor que tu és Flor da noite que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive Tristonha Murchá Na orgia dos seus cabarets Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem E você quer para viver E você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas com amor Sou egoísta Eu não quero Sentir-me sócio Jamais querida Consentirei Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas Duas camisas Duas camisas Se alguém Se alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas com amor Mas com amor Sou egoísta Eu não quero Eu não quero Sentir-me sócio Jamais querida Consentirei E aí Beleza Isso aí Cara, legal